Em sessão tumultuada, a Câmara Municipal votou hoje o PDDU, Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. Houve confusão dentro e fora do plenário. Ainda na porta da Câmara dos Vereadores, integrantes de centrais sindicais e associações protestavam. Eles não conseguiram acessar o local da votação. Os reais interessados em, de fato, fazer esse debate e em, de fato, contribuir para que, por uma Salvador cada vez mais democrática e participativa, estão do lado de fora, né? Dentro, o tumulto era maior ainda. Com o plenário completamente lotado, houve briga entre manifestantes, contra e a favor do PDDU. Algumas pessoas foram colocadas para fora do plenário. Depois, com os ânimos um pouco mais calmos, começou o processo de apreciação do PDDU. Qualquer vereador poderia utilizar a tribuna para discussão, mas somente se a oposição solicitou seu tipo de fala, numa tentativa de alongar cada vez mais a sessão. A líder da oposição na Câmara, a vereadora Aladilce Souza, do PCdoB, apontou os pontos que ela considera serem os mais graves do projeto. É um PDDU voltado para verticalizar a orla toda, dobrar o tamanho das construções da orla, inclusive fazendo sombra na praia. O líder do governo, José Val Rodrigues, do PPS, e o relator do projeto, Léo Prat, do DEM, rebateram. Qualquer matéria de verticalização, mesmo que conste no PDDU alguma insinuação, teria que ser votado na lousa. E a lousa ainda não foi colocada para ser votada. Foi o processo mais participativo da história da Bahia, numa casa legislativa da Bahia, com mais de 50 atividades, nós participamos interna e externamente. Depois das manifestações da oposição na tribuna, mais tumulto. O presidente da casa, o vereador Paulo Câmara, do PSDB, apresentou o requerimento para que o plano de desenvolvimento urbano de Salvador fosse votado de maneira global, e não artigo por artigo. No total, eram 404. Para isso, eram necessários 29 votos, dos 43 possíveis. A oposição questionou que o governo tinha esse número, e começou uma discussão entre os vereadores. Desta vez, ainda mais acalorada. Foi feita então a votação do requerimento, e o governo conseguiu a aprovação. 29 votos a 13. Imediatamente em seguida, aconteceu a votação do PDDU, e o projeto foi aprovado pelo mesmo placar. O projeto foi aprovado pelo mesmo placar. O projeto foi aprovado pelo mesmo placar. O projeto foi aprovado pelo mesmo placar.